Os funcionários em greve se concentram em frente à agência central dos Correios. Medidas de contenção de gastos anunciadas pela empresa motivaram a paralisação. A empresa está querendo retirar bastante direitos nossos. Nós temos uma alimentação, ela quer cortar para quem é afastado, ela não quer pagar mais para quem tem o seu trabalho, ela não quer continuar pagando enquanto está em tratamento. Reembolso creche quer diminuir de 7 anos para 6 anos o período que ela paga, a idade, então são vários ataques, vale a cultura nossa, ela quer retirar, vale a alimentação, quer diminuir o valor, então são vários ataques que ela está fazendo aí com a gente. A greve deflagrada nesta quarta-feira acontece por tempo indeterminado em todo o país. Nós estamos em acordo coletivo, então nós estamos em negociação com a empresa, como não teve negociação nós deflagramos essa greve nacional, é uma greve nacional por tempo determinado, até que a empresa apresente uma proposta que seja razoável aos trabalhadores e que não retire nenhum direito nosso, que nós conquistamos durante os anos. Em Ponta Grossa, a adesão ao movimento varia de acordo com a unidade dos Correios, mas a expectativa é que cresça ainda mais. Aqui em Ponta Grossa nós estamos com 40% do efetivo que trabalha todo dia e estão parados, então nós estamos com a adesão boa, a tendência é crescer mais nos próximos dias, o centro de distribuição Varans lá está com 80% parado, a C Ponta Grossa que está com 50% parado, o único que está funcionando normalmente é o CE lá, que o pessoal está funcionando normalmente, mas amanhã é para ter uma adesão deles, então também vai ser prejudicado esse serviço aí.